Almamor condena acto, Timor-Oang nebe produz música, onde o fuan mal educativo não maltrata. Assunto ne apresenta o rússia artista senhor Leo Muniz e a sede Almamor bem mori de lhe terça feira ne? Relaciona com música balum Timor-Oang Hanano, onde o fuan mal educado não insulta em Marcelo. Timor-Leste bele opta a democracia, mas bem cidadão hotu nebe Hanano, tem que respeitar Ema no valor cultural da tradição timor-lhe. Tem que fazer o valor humano, respeitar Ema no nosso, e a raiva. O objetivo principal é dar-lhe. Dar-lhe é o que você pode fazer, simples. E o que você quer respeitar e respeitar. E o que você quer respeitar e valorizar. E dar-lhe é o que você quer ir. Leo Muniz, o subatimorou an rotu, a Tuhanano que tem que promover na fata música, com a paz onde contribui para a harmonia e a sociedade. Dar-lhe é o que você quer vir. que é Morizia Raida, né? Então, esse elemento é tudo, né? Morizia Raida, né? Contribui para o ensato, desenvolve paz, adorme-malo. Música é muito interessante. Desde o início de uma música que existe, sempre, 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 até, 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 oむ, nunca, sempre, 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 sempre. Até agora. Domingos Trindade, Miguel da Costa, Barerta Tiele. Tchau, tchau.